Fala, galera! Hoje, dia 24 de abril de 2020, estamos aqui para mais um Papo de Arte. Agradeço a presença de todos e hoje a gente bate um papo com uma pessoa muito bacana, muito querida, o diretor e professor Moacir Chaves, um grande mestre e também amigo. Eu vou chamar então o Moacir para a gente poder... Esperando juntar uma galera aqui, estou feliz, estou feliz que vocês estão aqui, pessoas muito queridas. Vou mandar então o convite aqui para o Moacir, vamos nessa. Pronto, conectamos! E aí, rapaz, tudo bom? Tudo certo, Moacir, tudo certo. Deixa eu só ajustar aqui, bacana, acho que agora a gente fica com uma cabeça grande aqui nas lives, uma coisa que tem que se encontrar aqui na... Moacir? Você está ótimo, você está ótimo. Então, estamos ótimos. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conversando nessa data de hoje, num momento tão inacreditável que a gente está vivendo, esse momento de pandemia. A gente jamais imaginaria que hoje a gente estaria dentro das nossas casas confinadas, falando através de live aqui. Mas que bom e obrigado por você estar aqui com a gente, tá bom? Não imagino, é um prazer, é uma alegria. Obrigado mesmo. Tem uma galera bacana aqui de teatro que está chegando, pessoas, amigos também da Unirio, que estão presentes. Queria agradecer a todo mundo. E a gente vai começando, a galera vai chegando, a gente vai conversando. Falei com o pessoal também, quem quiser fazer pergunta mandar aqui, que a gente vai tentando também responder, enfim, faz parte aqui do papo. Tá bom? Beleza, beleza. Então, primeiramente, eu estou rindo porque eu vi hoje o pronunciamento do presidente, né? E aí, cada vez mais, fica mais absurdo. A gente fala assim, não, não é possível, não é possível. E aí, quando o cara vai falar, a gente espera que ele vai falar um monte de besteira. Mas, enfim, eu queria... Acho que não tem como a gente começar um papo falando de teatro, né? Porque a gente fala da vida e não ignorar o que aconteceu hoje, né? Todo esse acontecimento do Moro. E queria saber como que você viu tudo isso, o Moro, o Bolsonaro, todo esse episódio, né? Porque acaba que era uma grande força no governo dele. E o que você pensa disso? O que eu acho, assim, o que eu acho, não. Todo mundo vê que isso é totalmente nonsense, né? Nada disso faz sentido. É um surdo, é um assinte, é uma agressão. Tudo é uma agressão. A questão é que essa agressão foi permitida e começou há muito tempo. A gente fica falando do Bolsonaro hoje... Quem não sabia quem era o Bolsonaro? E não era o Bolsonaro, não. O Moro. A gente aprendeu bem rápido quem era o Moro. O Moro enganou muita gente durante um bom tempo, não é? A gente era tudo mal informado, né? A gente se informava mal, a gente não perdia tempo com isso, né? O país estava indo bem, né? Até que aí surgiu um troço que investigava a corrupção, não sei o quê. Prendia gente poderosa, empresários que a gente nunca tinha visto. A gente foi assim animado, né? Mas logo, muito rapidamente, a gente percebeu quem era o Moro. A gente percebeu, a gente sabia quem era o Moro. E depois teve a Vasa Jato. Aí a Vasa Jato nos provou aquilo que a gente já sabia. Nós sabíamos aquilo tudo, mas a Vasa Jato provou pra gente. Quem era o Moro, a forma como ele agia, com quem ele estava mancomunado. Ele estava mancomunado com a grande imprensa. Que hoje defende o Moro. A grande imprensa hoje está querendo fazer o Moro de herói. O Moro não tem nada de herói. O Moro é um bandido da estirpe, da laia do Jair Bolsonaro. Que é um bandido que todo mundo sabe. Eu não preciso... Todo mundo sabe. Bolsonaro é um miliciano. Bolsonaro é escória. Ele era a escória do exército brasileiro. Ele era a escória do exército. O Geisel, não é o Geisel que cita ele? Dizendo, olha só, a gente não tem representação política. Tem essa coisa ridícula, esse bandidinho Bolsonaro. Ele cita isso num livro. Agora, nós permitimos isso. O Brasil permitiu isso. Ou permitiu... Ou permitiu, não. Possibilitou isso. Possibilitou. O sistema financeiro patrocinou isso. Porque achava que a gente tinha governo de esquerda. Pelo amor de Deus. Entendeu? Lula era de esquerda. Lula é um conciliador. Lula sempre foi um conciliador. Ele não era sujeito de esquerda. Ele era atacado pela esquerda. A esquerda tinha muita crítica. Sempre teve muita crítica ao governo do Lula em todas as áreas. Na área ambiental também. Muita coisa. Mas e aí a gente... Eu não sei por quê. Por quê? Porque a população saiu da linha da miséria? Porque era mais difícil ter empregada doméstica? Porque os aeroportos estavam cheios de pobres? Era por isso? Porque o sistema financeiro continuou lucrando durante o governo do PT? Sim, sim. Por que tanta raiva dessa elite covarde, ignorante, estúpida que a gente tem? O que a gente vê hoje é só um reflexo disso. Isso não é de espantar ninguém. É só uma alegria a gente ver esses dois bandidos brigando. É uma alegria. Isso é alegre. Porque eles estão se separando, eles estão se enfraquecendo. Agora, como é que o Brasil aceitou ter um bandido como Bolsonaro na presidência? Esse cara devia ter sido excluído da vida pública diversas vezes. Quando, na votação do afastamento da Dilma, ele pronunciou aquele voto, por que ele não foi preso? Por que ele não foi afastado imediatamente? Por que aquilo não virou uma ignomínia nacional? Por que as pessoas ignoram isso? Eu estou falando dos comentaristas políticos que a gente passa o dia agora vendo. Porque agora dá para ver que a Globo News agora não está aceitando mais porque agora é vida e morte. Por que o Bolsonaro está na situação que está? Só porque a gente está vivendo uma situação de vida e morte. E aí a Globo agora tem uma posição mais decente. Porque nós estamos vivendo uma situação de vida e morte. E mesmo na situação de vida e morte, esse cara se comporta dessa maneira. Porque ele é um sociopata. Sim. Ele é um sociopata. Ele não liga para a morte das pessoas. Ele foi treinado para matar. E ele só pensa em matar. Ele não pensa em defender a vida. Ele não pensa em matar. Ele é um genocida. É verdade. Ele é um genocida. Ele é um genocida. E a gente... A sociedade brasileira permitiu isso. Não é? Mas a sociedade brasileira também mudou, sabe? A gente que está na universidade, a gente vê isso. A sociedade mudou. A universidade hoje, ela é completamente diferente. Muita gente tem acesso a muita informação. Você sabe que a relação entre o corpo docente e o corpo discente da universidade mudou a época do segundo turno do Bolsonaro. Da eleição do segundo turno. Mudou para muito melhor. Porque todo mundo percebeu que a gente era cúmplice. Que a gente era... A gente estava no mesmo barco. Que professor não era da elite. Que professor não era da classe dominante. Um ex-aluno que estava ali. Que sobreviveu. Que fez uma carreira. Que fez a prova. E que passou a ser atacado como eles são atacados. E só nós podemos nos defender. É verdade. É ridículo. É vergonhoso. Mas essa vergonha tem que ser dividida com a Rede Globo de televisão. Com William Bonner. Com Merval Pereira. Com Miriam Leitão. Com Fernando Gadeira. Com essa turma toda. Com essa turma toda. Essa turma toda. É cúmplice dessa vergonha. É claro que eles não são o Bolsonaro. Mas eles sustentaram. Uma política. É isso aí. E fez o Bolsonaro. Se está onde chegou. Exatamente. Foi criado... Eu lembro da época que a gente tudo... Você ligava a televisão. Foi criado um antipetismo. Eles conseguiram fazer... A sociedade. As pessoas. Principalmente as pessoas mais ignorantes. Que às vezes não tem acesso a informação de qualidade. E aí eu percebi que as pessoas começaram a odiar. E aí esse cara veio crescendo. A Globo tem muita responsabilidade em cima disso. E hoje todo mundo está pagando o pato desse genocida lá. E a gente está vivendo com isso. E a gente não sabe onde que isso vai dar. Porque cada dia... A gente vive no meio de uma pandemia. E a gente tem que lidar com os dois vírus. O coronavírus e o Bolsonaro. E você fica... Meu Deus. Está difícil demais para a gente aqui. Mas você sabe que só uma realidade indiscutível como a morte poderia derrubar as fake news desses sujeitos. Porque as pessoas acreditam em mamadeira de piroca. As pessoas acreditam que a China está fazendo um... As pessoas acreditam em tudo. Qualquer renda. As pessoas parecem acreditar. Mas essas mesmas pessoas estão morrendo. Estão... Isso muda a realidade. Porque o Bolsonaro chamou isso. Isso está gravado. Isso é histórico. De gripezinha. De resfriadinho. E hoje essa gripezinha matou 360 pessoas. Ontem matou 400 e poucas pessoas. Isso oficialmente. Claro, né? Sim, sim. Deve ter matado muito mais que a gente... Muito mais. Exato. Certificação, etc. É uma tragédia, né, cara? É uma tragédia. A gente tem que pensar a sociedade. Para a gente. Não é possível que alguém passe quatro horas por dia dentro de um ônibus. Não é possível. Para ir estudar, para ir trabalhar. Não é possível. Não é possível que o cara pague, gaste um terço do salário pagando ônibus. Às vezes até mais do que isso. Não é possível. Não é possível. Transporte público tem que ser subsidiado e não pode visar lucro. Tem coisa que não pode visar lucro. E não é porque você é comunista ou anticapitalista. Não. Deixa. Deixa as pessoas ganharem dinheiro. Deixa os capitalistas ganharem dinheiro. Mas não pode ganhar dinheiro com água, com esgoto, com transporte, com saúde. Não pode. Porque isso. É para isso que serve o governo. Para dar um mínimo de consumo de vida para as pessoas. Exatamente. E não é um modelo assim, tudo tem que ser estatal. Não. O transporte público em Berlim, por exemplo, ele é capital misto. Ele é capital do Estado e capital privado. E tem uma coisa sensacional. As passagens são baratas. São baratas. Você compra um ticket de e-mail, você anda para tudo que é canto, não se preocupa. E mais, a empresa não pode passar uma margem de lucro. Ela não pode ultrapassar aquela margem de lucro. Porque ela não é feita para dar lucro. Ela é feita para dar lucro. E a população. Sim. A empresa, os capitalistas vão ganhar um bom dinheiro ali. Mas não pode passar dali. Porque aquilo ali, porque se você for pensar de forma capitalista, é o que aquele sujeito que agora é Ministro da Saúde diz. Você vai deixar o velho morrer. Deixa o velho morrer. Vamos pensar de uma forma capitalista. Então, mata tudo que é velho. Os caras não produzem mais. Entendeu? O cara se aposentou. Por que vai viver? Não produz mais. O transporte. Por que você vai ter um ônibus para Nilópolis se aquilo ali não dá lucro? Deixa os caras de Nilópolis. Eles que demorem quatro horas para pegar o ônibus. Entendeu? Isso não pode ficar na mão do capital. E o capital visa lucro. E é isso aí. Esse é o vírus capital. Ele se multiplica dessa maneira. E essa é a história do capital. E ele vai visar sempre o lucro. E tudo bem. Eu não quero acabar com o capital. Entendeu? Não se trata disso. Mas a nossa vida tem que ser respeitada. Exatamente. É o mínimo esse respeito com o ser humano. Com o ser humano. Isso no mundo inteiro. Entendeu? O mundo inteiro. Isso é planetário. Tem que ser assim. E esse vírus é legal. Porque a única coisa globalizada que a gente tem de verdade é o vírus. O vírus é global. Ele nos iguala a todos. né? É. Que dizem. No início falaram. Mas é um vírus democrático. Mata rico e pobre. Que é um pensamento muito ignorante. Porque quando esse vírus vai se instaurar na periferia. A gente vai começar a ver muita gente morrendo aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo. No Brasil. A gente vai começar a entender. Porque se você vai numa UPA. Às vezes porque tá com uma dor de cabeça. Você não consegue ser atendido. Imagina quando você precisar de um respirador. E as pessoas não conseguem entender. Entendeu? A gente tem que evitar isso. Então assim. Aqui na Baixada Fluminense. É. Moacir assim. Eu tô dentro de casa. Eu tô confinado. Tô respeitando. Mas às vezes eu tenho que uma vez ou outra. Eu tenho que ir ao mercado. E quando eu olho na rua. As pessoas dos bares estão abertos. As pessoas estão na rua andando de boa. Sem máscara. Como se nada tivesse acontecendo. E se você vai falar alguma coisa. Ainda são agressivas. E você percebe que é um reflexo. Do Bolsonaro. Assim. A pessoa tem uma atitude que fala. Se o presidente tá tendo esse tipo de. Então. Ele é o cara. Então assim. As pessoas ainda continuam muito. Eu não consegui entender. O que é que esse cara fez. Pra que as pessoas continuem tão blindadas. Elas não conseguem sair do mundo delas. E que o Bolsonaro é o grande inteligente. Sabe. Pô gente. Ele sabe mais do que a Organização Mundial da Saúde. Ele sabe mais do que tudo. Pra essas pessoas. Então é isso que eu fico entendendo. Como que é possível. Eu fico sempre lembrando assim. Como que o Hitler conseguiu fazer tudo aquilo. E hoje eu vi que é fácil fazer. Porque é fácil manipular. É fácil fazer com as pessoas se matem. Né. Então assim. É muito difícil. A gente não poder fazer nada. Eu me sinto às vezes incapaz. Você fala. Gente. Eu não posso fazer nada. É muito difícil. É. As coisas vão mudando aos poucos. As pessoas querem verdade simples. A vida é complexa. E as pessoas querem verdade simples. É tão mais fácil alguém virar pra gente chegar assim. Isso é só uma gripezinha. Não tem problema. Se você é forte e saudável. Você vai trabalhar. Não tem problema. Porra. Não dá. Não dá certa alegria. Ah. Vou sair de casa. Vou voltar à vida normal. Entendeu. As pessoas querem se enganar. As pessoas. As pessoas não estão envolvidas com a política. Nós mesmos. Nós nos educamos muito no decorrer desse processo. Eu falo por mim. Hoje eu sei muito mais. Mas muito mais do que eu sabia há 6, 7, 8 anos. E eu nunca fui um ignorante. Eu não sou um ignorante. Mas eu não sabia o que era embargo infringente. Eu não sabia nem o que era segunda instância. Eu não sabia o que era desembargador. Eu virava pra alguém e perguntava assim. O que é desembargador, hein? Juiz a gente entende. Juiz é o cara que julga. E desembargador. O que é isso? Eu não sabia o que era. Hoje a gente sabe tudo. Eu sei o que é embargo infringente. Eu sei como funciona no STF. A gente aprendeu muita coisa. Muita coisa sobre essas coisas todas. E essas coisas são importantes. Porque a gente vive em sociedade. A responsabilidade é nossa. Sim, sim. Se a gente não... Se a gente não... O Bira, que é um amigo que está escrevendo aqui. O pior é que tem gente que defende esse louco do Bolsonaro. Tem muita gente que é ruim mesmo, né? Tem gente má. Tem gente que só pensa em si. Tem gente que é meio psicopata. Tem gente assim. Tem, sim. Mas isso é uma parcela muito pequena da população. Eu e Bira conhecemos um e o outro. Que é assim. Mas isso é a minoria, né? A população, na verdade, ela sofre muito e não quer pensar nisso e quer levar a vida. Aquele pessoal de Campo Grande que está nas ruas toda hora. É isso que ele leva a vida deles, entendeu? E às vezes estar dentro de casa é um horror, né? Porque a casa é tão acanhada e tão pequena. É muito fácil, né? Para mim, por exemplo, falar fica dentro de casa. Pô, a minha casa é legal. Eu tenho uma casa boa, assim. Não é um terror ficar dentro de casa. É claro que enche o saco, etc. Mas eu não estou sofrendo, entendeu? Não é um sofrimento que as pessoas têm. É muito fácil ficar em casa na Itália. Ficar em casa na França, entendeu? Agora vai ficar em casa no Vidigal, na Rocinha, em comunidades carentes, entendeu? Vai ficar em casa na Maré. É muito difícil, cara. É muito difícil. Vai manter distância social num lugar em que tudo é em cima, né? Tudo é muito difícil. A nossa sociedade é muito cruel, né? Mas essa é a história do Brasil, né? A história do Brasil é a história do genocídio. O genocídio do índio, da exploração absurda da mão de obra escravizada. É a história do Brasil, né? É isso. Bom, foi o que eu falei, gente. Não tem como a gente começar um papo sem falar do que está acontecendo, né? Porque... A culpa foi tua. Então, vamos lá. Agora, a ideia, enfim, eu pensei em fazer essas lives aqui para a gente poder estar conversando um pouco do nosso setor cultural, né? Eu faço parte de uma escola de teatro aqui em Nova Iguaçu, que é a Fábrica de Atores e Material Artístico. O Moacir já veio aqui. É um parceiro nosso da escola. E a escola está fechada, ela está parada. A gente não tem... A gente está acumulando aluguel, né? A gente está tentando negociar com o dono do espaço porque os espetáculos tiveram que parar. E a gente não tem uma perspectiva, assim, de quando volta, de quando que as coisas vão funcionar. E aí eu escrevi, eu vou ler aqui para não me perder. Vamos lá. Falando do nosso setor cultural. Hoje nós não temos perspectivas de abertura dos teatros. Talvez seja uma das últimas coisas a se abrir, né? Pensando pela questão lógica. Na Alemanha, até o momento, isso aqui na Folha de São Paulo, a perspectiva é que os teatros ficaram fechados por 18 meses. Em média, um ano e meio, né? O teatro, todos esses espaços de concertos, de eventos que têm aglomeração. E a grande questão é, né? Para a gente refletir, o Moço pode falar um pouco. Como é que vai se manter esse trabalhador da cultura? O que a gente vai fazer? O que você pensa a respeito disso nesse momento? Olha, vai ser menor, né? O tempo vai ser menor. Não vai ser... Quer dizer, eu acho que a abertura dos espaços, ela se dará um pouquinho depois da abertura do comércio, da volta às aulas, mas não... Eu acho que a gente vai viver em ciclo, né? Assim, de opa, voltou, então tem que diminuir. Acho que a gente vai viver dessa maneira. Acho que não vai ser uma coisa. Acho que uma vacina vai rolar. Claro que vai. Nós temos uma ciência avançadíssima. O mundo inteiro está correndo atrás disso. Vai ter uma vacina daqui a pouco. A gente vai passar um período muito terrível agora, mas daqui a pouco a gente vai se livrar dessa e vai aprender a conviver com esse vírus, ver como ele funciona, a gente tem que ter vacina anual, etc. A gente vai se livrar desse vírus. O problema aqui é que isso é uma questão de Estado. É uma questão que isso deveria ser apoiado pelo Estado, mas a cultura deveria ter um apoio do Estado em geral, em época normal, que não tem. Sim, sim. Entendeu? A pergunta que a gente poderia fazer e que todo mundo de fora, quando conhece a nossa realidade, faz é como é que vocês sobrevivem? Isso não em tempos de coronavírus, mas em tempos de paz. Em tempos normais, sim. Como é que vocês sobrevivem? A gente pergunta aos nossos colegas. Quando eu era mais jovem e via um colega meu fazendo alguma coisa na televisão, comercial, uma novela, qualquer coisa, eu ficava assim, oh, que bom, ele conseguiu um fôlego de alguns meses. Entendeu? Porque é isso. A gente vai sobrevivendo. A gente sempre foi sobrevivendo na marra. Agora, isso não é uma coisa que é apenas do nosso momento histórico. Isso é da nossa tradição, de quem faz teatro, de quem faz arte em geral. Isso sempre foi assim. Pensa na companhia de Shakespeare, no Globe Theatre, que diabo ele tinha que fazer para conseguir sobreviver, nas companhias de comédia de arte que saíam perambulando Europa fora e que muitas vezes passavam fome mesmo. O Globe fechava em época de peste. De vez em quando fechava. Tem que fechar tudo, manda fechar tudo. Entendeu? Na verdade, teatro é uma espécie de condenação. É uma condenação. Nós somos condenados a fazer teatro. E aí nós estamos nessa vida difícil por causa dessa condenação. Entendi. É uma condenação que eu, por exemplo, gostaria que meus filhos tivessem. Eu sempre fiz campanha para que eles fizessem teatro. Porque eu acho que é a melhor vida do mundo. Porque é fazer o que você gosta. É pensar o que você... É pensar o que você quer. E talvez até a coisa do recurso, da miséria propriamente. Por esse lado nos deixa mais livres. Mas o básico a gente tem que comer. E como é que a gente come? Exatamente. Como é que eu comia quando eu era jovem? Eu comia inventando, fazendo projeto de escola. Durante muitos anos eu vivia de projeto de escola. Era sério. Você fez muito projeto de escola, né? Muito, muito. Muitos anos, assim. E era um trabalho muito sólido, muito firme, muito interessante, com um bom elenco. E da nossa turma, assim. Era um grupo. A gente tinha um grupo que fazia isso. E aí no Instagram tem uma foto de uma das peças do projeto de escola. Estou acompanhando. Uma legal. Você está colocando. Muito legal. Muito legal mesmo. E que é o Defeitos Família, do França Júnior. E a gente vivia disso. Aquela era uma invenção total. Total. A gente fazia tudo. A gente ia na escola, a gente fazia o contato, a gente carregava o cenário, tudo. Essa sempre foi a nossa vida, de fato, de criatividade. Agora, como é que a gente faz nesse meio que a gente está trabalhando agora? Se isso durar muito tempo. A gente já pode se comunicar dessa maneira. Mas essa é a invenção. Aqui, ela pode alcançar muita gente. A gente pode, sei lá, fazer coisas que de fato causem interesse e ter alguma forma de contribuição. Eu não sei. Eu não conheço. Eu não entendo disso. Não entendo de... Sim. Mas a gente tem que imaginar coisas. Eu estou fazendo uma curta peça agora com a Karen Coelho, no texto da Juliana Leite, que ela escreveu para isso, para ser feito assim. E a gente ensaia. A gente está ensaiando duas vezes por semana. Está ensaiando assim. Estamos ensaiando assim. E é muito marcado. Sem recurso nenhum de iluminação e figurino. Mas é tudo muito marcado, muito, muito... E bom. Eu acho que vai ficar bem legal. O texto é muito bom. O texto da Juliana é muito bom. E a Karen é uma ótima atriz. E o nosso trabalho está sendo muito rigoroso. De cada movimento, ele é marcado, ele é estudado, ele é pensado. O tempo, tudo. Tudo. É muito interessante trabalhar dessa maneira. E eu acho que a gente vai fazer um troço bacana. E o que a gente faz com aquilo? Entendeu? Como é que se consegue dinheiro daquilo? Usando as palavras certas. E para que a gente tem que conseguir dinheiro? Não é porque a gente queira dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu quero viver bem. Eu quero ter uma boa casa. Eu quero poder viajar. Eu quero poder comer bem. A qualidade de vida pelo seu trabalho. Exatamente. Eu quero viver. Eu quero ler. Eu quero ir ao cinema. Quero ir ao teatro. Não é. Não amo dinheiro. Não se trata disso. Mas é. A gente precisa de dinheiro. Como todo mundo. E o que é uma pena. É uma pena que a gente precisa de dinheiro. Porque eu acho a coisa mais ignóbil do mundo. A coisa menos digna do mundo. Alguém que passa a vida para acumular dinheiro. O que que você faz na vida? Eu ganho dinheiro. O que que você faz na vida? Que merda né. Que merda né. Que merda que eu tenho. Você fica. Se você faz alguma coisa que te dá prazer e te dá dinheiro. Ou se você faz alguma coisa que tem uma utilidade na vida e que te dá dinheiro. Ótimo. Mas agora você passa a vida pensando em meio de ganhar dinheiro. É a função disso né. Nossa que coisa mais idiota. E é muito maluco. Porque assim o tempo que você ganha dinheiro não é a tua vida. A tua vida é o tempo em que você gasta o dinheiro. Só que você passa a tua vida tentando ganhar dinheiro. E aí quando você tem dinheiro você tem mais vida. Não faz sentido. É uma lógica. É verdade. E por isso que eu queria que meus filhos fizessem teatro. Porque eu gosto da minha vida. Eu gosto. Eu gosto de estar aqui agora conversando sobre teatro. Eu gosto de ensaiar. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de ir a teatro. Sempre gostei. Sempre gostei de teatro. Eu gosto de trabalhar nesse negócio. Eu gosto de estar nesse negócio. E é o meu trabalho. E eu só faço isso bem porque eu me dedico muito. E eu só me dedico muito porque eu gosto muito. Porque eu não sou um desenhado. Eu não sou um cara que tem que fazer. Eu tenho que ser o melhor. Não tem que ser o melhor a nada. Eu não tenho que ser melhor de porcaria nenhuma. Eu só quero fazer teatro. Entendeu? Quando uma peça minha dá certo. As pessoas gostam. Faz sucesso. Eu fico feliz por uma coisa simples só. Sempre foi assim. Vai me facilitar um pouco fazer a próxima. Vai. Eu vou poder continuar fazendo teatro. Só por isso. Entendeu? Não é. Não tem nada que. Assim. Você fica contente. As pessoas gostam. Elogiam. Que bacana. Que legal. Mas não é isso. Isso é legal porque você se comunica com as pessoas, né? Sim, sim. Mas não é. Não tem nada de vaidade. É assim. Eu só quero trabalhar. Eu só quero continuar a trabalhar. Eu só quero continuar a pensar. Só quero continuar a exercitar. Dá aula. Dá aula é sensacional. Porque você não para de pensar. Você não para de pensar o tempo inteiro ali, né? E você pensa em tudo, né? Você pensa nas condições de vida. Você pensa no cansaço do aluno. Você olha para um aluno e você vê que o cara está quase dormindo na tua frente. Aí você é obrigado a pensar também. Coitado do cara. Eu tinha um aluno que trabalhava à noite num hotel. Ele não dormia. O cara era ótimo. Mas ele não dormia. E se ele não trabalhasse, ele não podia fazer aula. Ele chegava na aula e dormia. Entendeu? O que que eu vou ficar puto com ele? Vou ficar chateado com ele? Não, vou ficar puto com a sociedade que não dá uma bolsa para esse cara. Que não permite a ele dedicar-se ao estudo. Entendeu? E isso não é nada de... Isso não é nada demais. É a história do Bolsa Família, né? Bolsa Família não é nada. Nem pesa no orçamento. É um sopro. E tira as pessoas da miséria. E as minhas pessoas compram comida. E os filhos dessas pessoas vão às universidades. Essa ajuda de 600 reais. Nem isso é muito dinheiro para ir para o Estado. E para que que serve o Estado? Para isso. Para isso. Exatamente. Exatamente. Agora, o... A questão é que sobrevivente a sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil. Agora, o Estado tem que... Agora, por sorte, nós estamos iguais a todos os outros. O cara que tá desempregado e que trabalhava numa empresa, o cara que tinha uma pequena empresa, uma diarista, um camelô. Tá igual a um cara que trabalha em teatro. E a gente tem que receber esse dinheiro igual. Entendeu? As pessoas têm que receber esses 600 ou 1.200. E para sobreviver esse espaço de tempo. E o que a gente tem que fazer se a gente tiver tempo? A gente tem que estudar. A gente tem que fazer isso. A gente tem que estudar. A gente tem que ler, ler, ler. Assistir peças agora, gravadas aí. De vez em quando tem peças de tudo que é lugar do mundo. Disponibilizada. A gente tem que se informar. Se a gente não assistir teatro, nem adianta fazer teatro. Você tem que ver teatro. Agora você pode ver o teatro de Soleil na tua casa. A Riane Mesquinha disponibilizou o espetáculo. Você pode ver dentro de casa agora. Então você tem muitas opções. É claro que aquilo ali não é o teatro. Aquilo não é teatro. Aquilo é um teatro filmado. Mas você dá para entender mais ou menos o que se trata. Você tem referência. Aquilo não é teatro. Aquilo é uma outra coisa. Essa coisa que eu estou fazendo com a Karen, texto da Juliana, aquilo não é teatro. É legal. É artístico. Mas não é teatro. Vai ter um valor intrínseco ali dentro. Mas não é teatro. Não é a experiência do teatro. É outra coisa. Porque a experiência do teatro é a experiência de estar junto. E acabou. Entendeu? A experiência do teatro é uma experiência coletiva. É uma experiência política coletiva. Sempre foi. É para isso que serve. É por isso que existe. É por isso que resiste. É por isso que esse negócio aqui não acaba com o teatro. É por isso que o cinema não acaba com o teatro. Série não vai acabar com o teatro. Nada vai acabar com o teatro. Porque o teatro só vai acabar quando a humanidade acabar. Porque nós precisamos estar juntos. Porque o que nos salva como espécie? O caráter gregário. A nossa espécie só sobreviveu porque ela era gregária. Porque nós não éramos os mais fortes. Nós não éramos os mais numerosos. Nada disso. Nós éramos espertos. E nós nos juntávamos. Nós nos juntávamos. E assim nós combatíamos os outros animais que eram muito mais fortes. Muito mais numerosos. Muito mais ferozes. Muito mais potentes do que nós. Quer dizer. Essa coisa de que é cada um por si. Não. É o contrário. É o contrário. A sobrevivência da espécie só se deu porque é o contrário. Porque nós ou vamos juntos ou não vamos. Exatamente. E é a história agora da globalização. Que que adianta a gente ficar em casa se todo mundo não ficar em casa? Você não vai poder. Se você tá na tua sala e quebra a perna. Você pode morrer com a perna necrosada. Porque você não vai ter vaga no hospital. Porque o idiota tava na rua. Porque o bolsominion tava na rua. Entendeu? Porque o irresponsável tava na rua. Então né. Não adianta eu fazer sozinho. Que é bem o lema do teatro né. No espetáculo é realmente um trabalho coletivo. Você precisa do cara da lua. Cara do som. O diretor. O ator. O espetáculo acontece porque tem todo um conjunto ali. Sim. O teatro não tem dono né. Isso é muito legal. Essa coisa de ter dono. Isso é uma coisa do capital assim né. Da propriedade. Aham. Da posse. Mas assim. Shakespeare. Você sabe quem escreveu o soliloque do ser ou não ser do Shakespeare? Não. Não. A gente diz que foi o Shakespeare. Mas quem disse? Quem disse? Eu acho que fosse ele. Sim. Ah sim. Quem disse que não foi o ator que fazia? Poderia. É no processo. O cara pegou aquele troço e deu um ajuste final e botou no verso lá. A gente não sabe. Aquilo ali é no trabalho na equipe. Você pode analisar um pouco o elenco que o Shakespeare tinha à disposição de acordo com o tipo de personagem que ele vai construindo. Tem o mais engraçado. Tem um rapaz que faz mulher muito bem. Entendeu? Por que que tem muitas mulheres que fazem homens e homens que se transformam, que fingem? Porque certamente ele tinha ali no elenco gente que fazia muito bem aquilo. E ele aproveitava aquele troço. Entendeu? Teatro é uma arte viva. O Brecht roubava o tempo inteiro peça de todo mundo. Ele não tava nem aí. Por que não se trata disso? Trata-se de fazer alguma coisa que seja, assim, que chegue as pessoas. Chegue as pessoas. Que traga questões ali determinantes e que dê margem a formas que cheguem as pessoas. Porque chegar a pessoa não é o discurso, né? Ué, não é o discurso. Quando a gente vai teatro, a gente não chega as pessoas pelo discurso que a gente faz. É um troço meio, meio mágico, meio esquisito que tá no entre. Mas não é aquilo que eu falo que faz com que eu me comunique com as pessoas. Não. É a forma, é o jeito, é a maneira com que eu assimilo aquele texto, né? Quando a gente faz o Hamlet, o Hamlet que a gente faz é um... O texto tá ali igual, né? Não tem interesse. Outro não tem interesse. Não é o conteúdo. Não é simplesmente o conteúdo. É alguma coisa que é um entre ali. E que tem a ver com essa história da necessidade de estar com um outro. Sim. Quem é bom em cena? É uma pessoa que você tem a sensação de que ela tá ali contigo. Não é? Resumindo uma boa atriz e um bom ator. A pessoa tá ali. Estar presente de verdade. Estar ali. É. Entendeu? Agora, isso é técnica. Isso é muito técnica. Você tem que controlar muita coisa pra fazer. É difícil, né? Difícil, né? Sim, não. Na verdade, não é difícil. Leva tempo. Leva tempo. Leva tempo. O Brecht começou a trabalhar com ele. Fazer muito cabaré, né? Um teatro muito popular, né? E o... Ele tinha uma frase que é a seguinte. É assim. Arte é bonita. Arte é bonito. É bonito arte. Mas dá muito trabalho. Entendeu? Você sabe que... Verde. A sensação que eu tenho quando eu assisto um espetáculo bacana, que é de agradecimento. quando eu vejo uma atriz em cena que faz muito bem ou um ator meu sentimento é de gratidão porque eu fico imaginando quanto tempo da vida aquela pessoa gastou pra poder fazer pra mim ela passou a vida inteira trabalhando pra mim entendeu você vai ver os Viver Sem Tempos Mortes da Fernanda Montenegro que era um estupor, uma peça que ela ficava o tempo inteiro parada, sem se mexer falando um texto da Simone de Beauvoir lá e era impressionante como aquilo é bom ela teve que viver uma vida inteira pra fazer daquele jeito e eu chego ali e assisto olha que coisa ela passou a viver melhorando pra fazer pra mim naquele momento eu tenho que me ajoelhar perante uma pessoa dessa e agradecer essa é a sensação que a gente tem que ter com os artistas não é porque eles sejam seres especiais não é nada disso não tem nada de religioso não tem nada de mítico é porque eles trabalharam que nem uns loucos pra fazer coisas legais pra gente entendeu é por isso que a gente tem que reverenciar e agradecer sacou você pega um músico o cara toca daquele jeito o cara passou a vida inteira no piano pra tocar daquele jeito e você chega ali e assiste e vai embora feliz pra casa né agora na quarentena né cara você fica ouvindo música você fica vendo cenas de peças você fica vendo série, filme né os caras passaram a vida inteira fazendo aquilo o Chaplin exatamente a quantidade de tempo que o Chaplin levava pra fazer cada tomada tudo era estudado tudo era marcado tudo era né tô falando disso do trabalho porque antes a gente tava falando daquela coisa meio mágica que existe sim, sim, sim não prescinde do trabalho é o contrário entendeu se não tiver o trabalho aquela coisa meio mágica não vai existir não vai existir porque o texto é um texto né na verdade o teatro é quando você tá ali presente e ele acontece mas é importante você falou assim como que ele acontece né essa espécie você falou que é técnica também é da pessoa conseguir estar presente te prender e você ficar às vezes parado numa cena e falar caramba claro e você tem que ter eu acho que talvez a coisa mais necessária pra você fazer bem isso a coisa que mais você tem que ter pra fazer isso é vocação vo-ca-ção porque cansa porque dá trabalho porque ainda não acabou você acha que já tá pronto e não está a história a relação com o texto a gente tá falando de texto isso aqui mas você pode ter peça sem texto vai ser a relação com o movimento vai ser a mesma coisa mas a relação com a memória das coisas você tem que você tem que saber muito, 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 muito bem o que você vai fazer seja falar um texto seja executar movimentos você tem que ter a memória muito tão boa daquilo que você não pense naquilo e pra você chegar a esse ponto você tem que trabalhar muito como um louco você tem que ter muita paciência você acha que tá com o texto decorado e você não tá com o texto decorado você não tá com o texto decorado quem faz quem já teve a experiência de fazer uma peça durante muito tempo e muitas vezes sabe do que a gente tá falando você faz uma peça muitas vezes você entra em cena você está livre pra não pensar no texto e aí você pode olhar pras pessoas você não vai ter mais medo que o texto não venha porque o texto virá porque você sabe tão bem aquilo que você pode estar ali você pode olhar pra tua companheira pro teu companheiro em cena você pode fazer outra coisa que não pensar naquilo que você vai falar por exemplo nossa muito interessante o Júlio Adrião tá aqui assistindo a nossa live também ele entrou e eu lembrei você falando da Descoberta das Américas que é um espetáculo que o Júlio já faz há tanto tempo e tantas vezes e uma vez eu perguntei pra ele assim Júlio como que é pra você entrar pra fazer isso de novo porque assim e fazer isso de novo e pra mim eu já vi nove vezes e toda vez eu sinto uma coisa se comunica tão bem comigo eu falei gente como pode porque é tudo partiturado tem a fala mas ele consegue estar presente fazendo tantas vezes o que hoje Moacir é muito raro pra um artista ou pra um grupo de teatro fazer tantas vezes porque os espetáculos eles não conseguem fazer uma temporada longa não conseguem vender biliteria então assim infelizmente a gente hoje não tem essa realidade de você ficar em cartaz como antigamente que os grupos ficavam de terça a domingo né essa história de fazer muito uma peça eu tive fazendo projeto de escola fazendo projeto de escola e aí eu atuava em algumas e é uma sensação maravilhosa você entra em cena e você não tem medo você não fica pensando no que você vai falar você não fica não você não tem medo imagina se o Júlio Adrião entrasse em cena com medo ele tem assim ele tá atento ele tá opa ele tá atento tá ligado não é não é uma não é um estado de dane-se não não o cara tá ligadão mas ele não tem medo ele botou aqui é sempre a única vez ele acabou de botar é é isso aí é isso aí mas ele é mas a grande coisa o Júlio tem essa experiência ele pode contar pra gente né vai contar numa live com você se é que já não contou né que é a história cuidado a gente vai fazer a descoberta das Américas é uma história maravilhosa disso o Júlio foi fazendo 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 quando botou em cartaz ele já fazia séculos já fazia um tempão portanto a qualidade que ele tinha a relação que ele tinha com aquele material era gigante claro o Júlio é muito bom ator o trabalho foi muito bem feito mas ele tinha essa relação de tomar posse desse material tomar posse sim é pra não ter pra poder estar ali pra poder se largar naquele jogo e ali o material não é só o texto é toda a partitura uma partitura física que ele executa né que ótimo assim muito bom uma grande uma grande aula aqui de de teatro atuação tudo que a gente tá falando muito bom eu tinha até separado vários tops mas você na sua fala você já conseguiu contemplar todos eles só uma coisa que eu queria voltar que eu acho importante porque a gente tá nesse momento agora de quarentena e uma forma de estar assim primeiro que eu acho que o artista a gente começa a ficar impaciente quando a gente não tá produzindo nada a gente começa a querer criar alguma coisa e aí em meio a tudo isso as plataformas digitais né como isso que a gente tá fazendo aqui agora YouTube enfim as pessoas estão colocando a primeira coisa a ser feita foi colocar os seus espetáculos pra serem assistidos como a gente falou aqui e também agora os artistas como você falou que também tá fazendo estão produzindo material durante a quarentena ou seja ensaiando colocando e alguns pensando também uma forma de monetizar isso só que a gente sabe que assim é difícil monetizar se você parar pra pensar pelo menos aqui onde eu vivo na região onde eu vivo na Baixada Fluminense pra encher uma sala de teatro cobrando 10 reais é praticamente impossível você tem que às vezes que dar que doar sei lá na internet por mais chegue em casa infelizmente pela estrutura cultural do pensamento tudo que vem não sei se as pessoas vão pagar pra assistir e se pagar também deve ser muito pouco então não sei se isso seja uma forma porque até então tá tudo gratuito as pessoas não estão ganhando nada estão só colocando uma forma de compartilhar as pessoas que tem em casa já tem até festival a Fetaerja agora fez um festival online então os artistas puderam gravar e mandar os seus trabalhos então podem ganhar o dinheiro o próprio governo do estado liberou agora o edital acho que é até amanhã se não estou enganado que vai liberar o dinheiro as pessoas vão produzir material em casa mas assim a gente está pensando nisso como algo provisório como uma coisa na quarentena agora vamos colocar aqui entre aspas se no nosso país esse ano ainda os nossos teatros não forem abertos e se as plataformas digitais sejam assim o único caminho o único meio da gente poder estar produzindo conteúdo a grande questão é você acha que tudo vai ter que se adequar por exemplo os críticos vão ter que ver os espetáculos online escrever ou sei lá os prêmios vão ter que pensar numa categoria para contemplar para ver se pelo menos vai ter que todo mundo meio que se apropriar disso e vai ter que ser isso mesmo ou a gente meio que vai ficar não isso é uma questão e a outra é você falou que isso aqui não é teatro se você está vendo você não está tendo a experiência do ao vivo que eu concordo é isso que você falou mesmo mas no caso o que essa galera está fazendo então o que que é é cinema é peça filmada na tua visão como que se dá esse momento dessas peças na internet mesmo que seja ao vivo que pode ser que não seja gravada pode ser ao vivo como eu estou aqui eu começo a fazer você assistir daí enfim é isso estou curioso saber sua opinião sobre tudo isso eu assim isso é uma coisa essa pequena cena que que a gente está fazendo lá com a Karen com a Juliana aquilo ali é uma micro cena de um vídeo isso aqui é um vídeo um vídeo isso é um vídeo entendeu é uma cena de um vídeo é como se fosse uma vídeo arte entendeu eu assisti há pouco uma peça de formatura da Luísa Monteiro que está estudando numa universidade em Munique Ah conheço a Luísa conheço fiz aula com ela que é uma graça de menina ela está lá e aí eles fizeram cada um na sua casa com um puto trabalho de edição de sonorização com uma estrutura enorme mas aí já vira cinema né não não vira cinema porque é uma coisa de vídeo arte porque está cada um na sua janelinha que nem a gente está aqui agora eram nove em cena aí a tela era dividida em nove muitas vezes apareciam os nove tinha uma base dos diálogos gravada toda a imagem que aparecia era ao vivo mas o som não ah então a imagem era ao vivo a imagem era ao vivo ah sim sim ah era ao vivo era ao vivo o som não o som era gravado era gravado é e a fala de uma personagem masculina era dita por uma menina e vice-versa entendeu e era tudo dublado era muito interessante tinha uma super edição assim um super jogo super bem super bem feito tinha umas brincadeiras levantava a mão assim ó é no que eu o que eu fazia assim é a mão aparecia no teu quadro porque você faz igual ah que legal pode ir pode ir vai é isso aí aí eu tiro aqui entendeu exatamente é muito criativo aham muito criativo exatamente que maneiro era assim durava uma horinha era falado em alemão era um texto do Thornton Wilde que eu não conhecia o texto é eu entendo alemão mas não dá pra entender nada assim meu alemão não dá pra isso tudo e aí é a peça seguramente se fosse montada ia durar umas duas horas e meia e eles montam isso não é um problema a gente que parece que tudo tem que ser rápido mas lá é que tem essa cultura eu por exemplo eu sempre pensava isso na Unirio com o André Paslema ele falava mas não fica pensando nesse negócio de tempo a peça é o tempo que ela tiver que ser se for boa pode ser duas, três horas eu tinha muito essa coisa de uma hora uma coisa rápida né interessante as coisas tem o tamanho que tem que ter tem coisas que são difíceis de assimilar e devem ser mais curtas mesmo e tem outras que não mas uma das melhores peças que eu vi na vida duraram muito tempo a do Teatro do Soleil o Les Ephemers os efêmeros duravam sete horas ou cinco horas ou seis horas sei lá um monte de peça que eu vi eu vi um Hamlet um Hamlet Machina dirigido pelo Rainer Miller e eram sete horas um monte de coisa mas com intervalo sim, claro dá um intervalo você vai no banheiro tinha três intervalos tinha um intervalo de uma hora você saia e almoçava no restaurante do teatro que era ótimo e dois intervalinhos de quinze minutos né com a do Carriane também lá do Teatro Solet tinha um bando de intervalos você jantava ali né na comida que eles faziam eles mesmos faziam imitando eles pegando o SESC SESC Belenzinho né que estava em obra e fizeram como se fosse o Teatro Solet lá em São Paulo né e era sensacional era um lugar que você ficava assim é um parque de diversões é a peça mas não é só a peça estar ali é a comida são os livros toda a experiência de tudo viver aquilo tudo né exato aqui não a gente vai fica uma hora e já vai embora entendeu porque os nossos teatros são inóspitos imagina senta no teatro um teatro qualquer no shopping entendeu senta no teatro você quer sair dali você quer ir embora dali do shopping também né que é um inferno já tá ali muito propício vou mandar entendi pode falar pode falar não eu acho que as pessoas vão descobrir outras coisas vão descobrir outras coisas e muitas coisas legais vão surgir daqui e podem ser ótimas e podem depois seriam mas que não é teatro não claro que não que não é teatro deixar isso claro então não seria um festival por exemplo tem festival de teatro online então não é um festival de teatro online é um festival de cenas gravadas sim exatamente isso é outra coisa entendeu é uma outra coisa a gente eu tenho eu gravei assim as nossas peças sempre são gravadas mas eu não tenho a menor organização não sei onde tá nunca queria perguntar se você disponibilizou alguma coisa na internet sou muito ruim nisso mas eu tô tentando disponibilizar uma que é o imagina esse palco que se mexe que a gente das luzes né tem as luzes lá no fundo muito legal porque a peça era muito legal muito simples e a e o registro dela ficou sensacional bota logo pra gente é eu só não sei como eu já falei com com a Karen que fazia com a Mônica com a Elisa vamos botar esse negócio vamos botar mas eu não sei como é porque a gente tem que criar um canal você pode criar um canal no YouTube e você vai se organizando lá entendi eu não tinha não tinha nem Instagram Instagram eu até me assustei porque eu lembro que eu eu conversei com você uma vez você falou não rede social Facebook nada você tinha você falava suporta as babaquices as pessoas escrevem muita besteira e aí eu fiquei assim aí quando eu vi Moacir no Instagram eu falei Moacir quem é o Moacir que eu conheço aí eu fui lá e fui ver lá as fotos muito legal de ver as fotos que você tá colocando né as lembranças isso é muito bom isso é muito legal e é legal também porque é uma forma assim de comunicação mesmo a gente agora não tem outra de descomunicar não tem outra é eu tô aprendendo isso entendeu é uma rede de fato vai ter uma peça nova lá tem 400 pessoas ali no teu Instagram 400 pessoas já vão saber daquela peça já vão saber daquela peça é na verdade eu tenho um Facebook mas é só pro pessoal de futebol de botão que eu jogo futebol de botão aí eu abri um Facebook só pra aquela área não misturo nada e ah entendi realmente se eu tivesse Facebook nessa época toda eu ia passar minha vida no Facebook brigando com o robô de Bolsonaro não é é difícil eu já excluí todos eu não aguentei porque eu publico uma coisa a pessoa vai lá e quer me provocar e aí você começa a cair na pilha e aí a pessoa não tem argumento e aí começa você só se estressa te faz mal ó o Júlio Adrião colocou aqui aproveita e faz um canal no YouTube com teu acervo de direções é bacana bacana faz isso aí pra mim vamos ajudar eu te ajudo também ó se puderem tá utopia ótimo Júlio muito bom se puderem salva essa live essa live gente só pra eu tô com um canal no YouTube que é o Elton Fagner que é o meu nome eu tô colocando todos esses papos lá pra quem quiser ver de novo que quiser passar pra outras pessoas então até amanhã a gente vai estar disponibilizando no YouTube na íntegra e aí eu passo pra vocês meu canal tá aqui na bio do Instagram o Leandro Santana também tá aqui mandando um abraço a Adriele da Unirio nossa colega também colocou um respiro no momento deste que estamos vivendo poder ouvir sua lucidez e experiência como homem de teatro que é Moacir um salve aí pra vocês valeu Adri obrigado obrigada muita gente aqui Danilo Fardinha galera aqui da escola de teatro muita gente bacana Bruno também França muita gente lá da Unirio que te admira muita gente bacana eu mandei hoje vou conversar com o Moacir a galera que legal quero ver quero ver o Moacir muito feliz mesmo Moacir queria enfim se eu pudesse ficaria com você aqui sei lá a vida inteira falando de teatro porque você tá falando eu vou rever essa live pra anotar tudo que você falou porque é muito bom a experiência que você tem você traz isso de uma maneira muito simples parece simples eu fico te ouvindo falar assim gente é tão simples mas a gente precisa de um caminho ainda eu tô com 27 anos pra conseguir entender muita coisa de teatro então agradeço por você compartilhar um pouquinho do teu universo com a gente o Júlio tá participando aqui ele botou disponibilizar o acervo é a minha forma de devolver o que recebi do público nesses 15 anos ah bacana Júlio bacana muito legal mesmo eu tô acompanhando também lá o canal Descoberta das Américas e só continuando então Moacir eu queria te agradecer muito que em outro momento a gente possa se falar que isso tudo passe pra gente que a gente volte as nossas aulas na Unirio presenciais eu tava até inscrito numa matéria sua lá e enfim vamos aguardar e torcer agora a Unirio assim era eu acho que era modo de produção modo de produção isso era uma matéria muito interessante é bem interessante é e eu me despertou ah o Júlio já participou lá já já com você ah que legal que massa então quando eu tiver lá Júlio você vai de novo por favor tá eu eu tô pedindo aqui pra todo mundo agora em relação a formação de só pra gente finalizar a Unirio enfim tá tudo parado e como que você acha que assim se continuar assim a gente vai ter aula online é uma possibilidade ou de fato vai se parar o que que você pensa olha o que eu acho é que a gente deve aproveitar os meses que seriam férias e recompor esse tempo recompor esse tempo é se a gente ficar três meses parados então a gente pega três meses das próximas férias pra recompor esse tempo de estudo é o que a gente ia fazer eu acho bem óbvio isso bem simples isso entendi e a gente continua nossa relação não tem como ser online né como é que você vai trabalhar isso é difícil né dar uma aula eu tô dando aula de teatro online mas assim aula no sentido teórico né a gente lê coisas faz leituras de peça nesse sentido mas tem um limite se você quiser avançar mais que isso acaba você não tem um tempo de resposta às vezes e aí não funciona entendeu e aí você fica um pouco frustrado e fala vamos esperar o presencial e não tem como tem que ser presencial mas quando é uma coisa teórica até é possível entendeu por exemplo vamos estudar a gaivota do tcheco vamos fazer um curso beleza vamos embora quantas pessoas 20 ok então todo mundo lê a gaivota na tradicional a gente chega e começa a conversar sobre a gaivota aí eu falo um monte de coisa eu faço uma pergunta as pessoas respondem e assim vai e aí volta faz outras perguntas lê de novo a gente pode isso e muito bem lê um livro de referência pode rolar mas assim a nossa área propriamente de atuação de direção bom não tem jeito tem que trocar pês de gosto não tem jeito tem que ter verdade verdade então é isso Moacir obrigado fique bem cuide da sua saúde mental que a gente possa se encontrar em breve nos palcos na Unirio eu te agradeço mais uma vez você sabe que você é meu grande mestre mesmo aprendo muito e acredito que todo mundo colocando aqui conhecimentos do Moacir são ótimos obrigado pela live a gente agradece que a gente esteve aqui com a gente e que a gente possa voltar com o nosso teatro no palco como deve ser na presença eu que agradeço estou à disposição sempre online ou ao vivo para o que precisar tá bom tá bom muito obrigado por tudo um grande beijo Moacir boa noite para você tá bom gente obrigado a todos semana que vem a gente tem live novamente obrigado Moacir abraço valeu um abraço galera foi isso só para finalizar obrigado pela presença de vocês o Júlio Adrião que participou com a gente aqui tá com o Júlio botou valeu Wellington obrigado Júlio está convidado também para falar com a gente aqui semana que vem a gente tem live agradecer ali o Aslan a do Edu que está aqui a todo mundo compareceu nessa live eu achei incrível e semana que vem a gente faz mais um papo de arte tá bom e vai estar disponível lá no YouTube no meu canal Wellington Fagner vocês vão poder acompanhar essa live completa lá minha mãe também está aqui beijo te amo agradecer minha esposa Lidiane meu filho Pedro Lucas e a todos tchau boa noite a todos Tchau Tchau